Oh, paixão bandida! Só quem sabe vai cantar comigo assim, vem, 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 vem! Caludo no do bar Que o seu bom embriagar Bebe assim, mas não é cerveja Hoje não tem saída Mais cachaça pra minha mesa Oh, paixão! Pode me abraçar! Oh, beijo! É beijo! É beijo, é beijo, é beijo, é beijo, é beijo, é bom! Oh, beijo! E mais uma semana que eu não tinha Mas você não me atendi De muitos mensagens você visualiza Mas você não quer se sentir Se me arrasca, machuca, depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Caludo no do bar Caludo no do bar Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saída Mas cachaça pra minha mesa Caludo no do bar Olha que buchinho no do bar E hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa E faz O que o que ele não tem O que ele não tem Oh, beijo! A dobertura Eita! A dobertura É boa Boa O que o que o que ele não tem E faz